Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica bem legal para você que quer melhorar o Wi-Fi do seu celular Android. E na descrição você encontra o link do curso Criando Vídeos pelo Celular. Você que tem um canal no YouTube e quer fazer vídeos somente pelo seu smartphone, dicas de games, dicas de apps, esse curso vai te ajudar bastante. O link dele está aí embaixo. Bom, para melhorar o Wi-Fi do seu Android, você vai precisar basicamente deste app. Na descrição eu vou deixar o link para download. Wi-Fi Master, mais de 1 milhão de downloads na Play Store, 4.5 de nota, uma nota excelente. Lembrando que a nota máxima é 5, então 4.5 é realmente uma nota muito boa. Existem várias formas para melhorar o desempenho do Wi-Fi, mas acho que é o mais simples. Para quem não tem muito conhecimento, quem quer algo prático, é usar um app desse tipo aqui. Basicamente ele otimiza o seu aparelho ao máximo para que o seu Wi-Fi, o Wi-Fi do seu celular fique mais estável e mais rápido. Aqui tem alguns prints mostrando o que ele faz. Então ele maximiza o sinal para games, para vídeos. Então você que vai assistir um vídeo no YouTube, Netflix, um jogo online, é bem interessante. Ele também vai otimizar o seu aparelho, deixar ele mais rápido, automaticamente você tem aí um desempenho melhor no seu Wi-Fi. Ele também tem algo bem legal, que ele mostra se tem alguém usando o seu Wi-Fi, alguém que você não conhece. Então ele te dá um monitoramento bem completo, ajuda a fazer a conexão com o seu Wi-Fi de forma mais segura. Ele ajuda a prevenir problemas, enfim, tem bastante coisa. E além disso, se não me engano, esse app aqui, ele tem um esquema que os usuários compartilham Wi-Fi. Então o usuário vai em algum lugar e lá ele conseguiu a senha, então ele pode compartilhar a senha daquele lugar aqui no app. Então é uma função extra bem interessante. Basicamente o que ele faz? Ele vai fazer uma análise do seu aparelho, vai ver tudo que está consumindo muita internet, muito Wi-Fi, coisas que são, vamos dizer assim, inúteis naquele momento. E vai eliminar tudo isso e deixar todo o sinal disponível para o que você realmente quer naquele momento. No caso de jogar um game online, ter ali uma taxa de FPS bacana, além disso, um ping bacana. Então ele é otimiza nessa parte e também, como eu falei antes, a questão ali de assistir um vídeo, assistir um filme no Netflix. Então ele ajuda em tudo isso. Enfim, testa aí, veja se dá um resultado bacana para você. Na descrição tem o link para download.